O comerciante Tonho do Coro entende que a severidade da educação paterna que recebeu foi muito importante para a formação da sua personalidade. O rigor do seu pai, os padrões de desenvolvimento e de estímulo aos filhos dados pela sua mãe colaboraram para que Tonho do Coro tivesse a personalidade que tem e fizesse sucesso no comércio. É este o tema que ele discute conosco neste seu novo vídeo de Memórias. É, ele é um... eu não posso dizer que ele é um ídolo, mas ele foi uma referência, sabe, na questão da força de trabalho. Entendeu? Ele é persistente, era um cara analfabeto que conseguiu criar essa família toda grande, sem nenhum viciado, entendeu? A nossa criação foi rígida, muito rígida. Por exemplo, nós, eu com até 17 anos, eu não podia sair para chegar depois das 10. Eu tinha que chegar no máximo 9,5 em casa. Porque se eu não chegasse, ou eu apanhava com 17 anos, ou eu ficava fora de casa. Então, as mulheres pior. As mulheres não eram para andar com mini saia, nem coisas da época, não. Por exemplo, eu não sei jogar bola, não sei nadar, porque eu fui proibido de sair de casa. E aí de mim se eu saísse. Eu não podia sair de casa para jogar bola, eu não podia sair de casa para ir para o Rio nadar e não. Uma, porque ele chegava em casa cansado. Aí não tinha mais o pique de sair. Já era um cara velho, bem idoso. Meu pai, quando eu tinha 17, ele já tinha 60, 70. Então, ele não podia ir comigo para campo, para a praia, entendeu? Porque ele chegava cansado. Ele passava o dia todinho em pé com a mamãe. Então, a gente foi criado dessa maneira. Ele é muito rígido e severo. A minha mãe é uma heroína. Minha mãe, para mim, hoje, é uma heroína. Minha mãe, tudo de bom. Quer dizer, meu pai também, né? Mas ela, eu acho que ela trabalhou mais do que ele, sabe? Porque ele foi o tirocínio, né? O tirocínio era dele. Ele era quem comprava e vendia. E ela era a mão de obra, entendeu? Minha mãe... Eu vou lhe contar uma, já atravessando, já adiantando o que você quer saber. Quando eu saí da Petrobras, a pedido dela... Eu não sei nem se devo falar isso ou se você vai abordar isso futuramente. Ela exigiu que eu fosse na empresa e pedisse a demissão. Eu disse, não, mãe. Eu vou faltar uns dias. Eles vão me montar para fora porque eu pego a indenização e tal. Eu falei, não, você vai lá agradecer a empresa e você vai receber o seu direito de vir embora e vir tomar conta e me ajudar a criar seus irmãos. Então, com a minha ajuda e a minha jovialidade, eu consegui crescer... Aliás, desculpe. Mas eu exigi que, para sair da empresa, abrisse outra loja. Então, nós tínhamos uma loja que era no mercado e vagou um ponto em frente à minha loja, que é onde hoje é o Jair Barbosa. Eu falei com o Geraldo Magela. Eu tinha 22 anos. E o Geraldo foi um cara muito bom comigo. Eu devo muito de minha vida ao Geraldo Magela, que é o filho de... Jair Barbosa. Então, eu devo muito àquele cara. E nós fizemos um negócio. Ele me alugou, me deu uma carência e foi muito maleável comigo. Então, eu abri essa loja. Porque se eu der uma eventualidade e não der certo, minha mãe, eu tenho onde trabalhar. Mas eu fico tomando contabilidade da senhora também. Então, começamos a trabalhar e tal. Com dois anos, eu me enveredei no caminho do motociclismo. E vi uma moto. Chamava-se 350 Yamaha, que era uma moto caríssima. E eu só queria ela. Mas eu não tinha condição de comprar sozinho. Mesmo trabalhando na Tetrabras. Aí eu disse a ela, mamãe, vamos fazer o seguinte. Eu pago a metade, a senhora paga a metade com a loja. E ela, tudo bem. Aceitou. Então, era essa a lembrança que eu tenho dela. Tudo que eu queria, ela sempre fez. Muito embora eu sempre dei retorno, sabe? Que eu ajudei ela a criar os filhos dela. Mas ela, essa lembrança que eu tenho dela, nunca vou esquecer. Ela sempre foi benevolente comigo, sabe? Parcial comigo. O velho era muito fechado, sabe? Muito embora ele não deixava de tecer elogios pra mim. Por exemplo, ele dizia que o melhor motorista do mundo era eu. Sabe? Na ignorância dele, ele dizia que o melhor motorista do mundo era eu. Porque ele, a princípio, ele comprou um jipe. E eu aprendi a dirigir em três dias. Entendeu? Eu aprendi a dirigir em três dias. E ele comprou um sítio de socorro, onde hoje é aquele conjunto... Que onde hoje... Desculpa, é... Aquele prêmio. Aquele terreno era nosso. E foi indenizado. Eu era infantil na época. Deixei... Eu não me inteirei do processo de venda. Então, enganaram o velho. Compraram aquele terreno. Foi indenizado a preço de banana. Até a próxima! E aí E aí E aí E aí E aí